Moradores da Rua dos Comerciários do bairro da Cabanagem interdito aqui a rodovia Amaro e Covas como uma forma de cobrar soluções da Prefeitura de Belém. Mas já visto que a Rua dos Comerciários teve início das suas obras em junho de 2015 e acreditem, exatamente há quatro anos a obra da Rua dos Comerciários está abandonada. E os moradores cansados de esperar só promessas do Prefeito de Belém interdito aqui a rodovia Amaro e Covas. Logo lá no canto é a Rua dos Comerciários que dá acesso da rodovia Amaro e Covas no bairro da Cabanagem. Esse é um protesto de cobrar soluções, não só soluções mas cobrar a retomada da obra da Rua dos Comerciários que já foi destinada para cá para mais de 3 milhões e a obra não é concluída. E cansados, os moradores interdito aqui a rodovia Amaro e Covas na manhã dessa segunda-feira. Amém. Amém.